Você foi embora, nem me disse adeus E os olhos meus estão a chorar Sofrendo calado nesta solidão O meu coração vive a te chamar Ainda não sei qual foi a razão Desta ingratidão que você me fez Só peço a Deus um pouco de sorte Para que tu volte em meus braços outra vez Agora me vejo no mundo sozinho Sem o teu carinho não posso ficar Se deito não durmo, se durmo eu sonho Acordo tristonho seu nome a chamar Por Deus eu te peço, tenha dó de mim Padecer assim, que triste destino Jamais te darei o meu desengano O erro é humano, o perdão é divino Agora me vejo no mundo sozinho Sem o teu carinho não posso ficar Se deito não durmo, se durmo eu sonho Acordo tristonho seu nome a chamar Por Deus eu te peço, tenha dó de mim Padecer assim, que triste destino Jamais te darei o meu desengano O erro é humano, o perdão é divino